Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, nós fizemos live agora há pouco galera, conferindo o trailer de gameplay barra história da Cyrex, né, falamos bastante com relação a ele ali, e eu vou trazer aqui no vídeo de hoje esse trailer de gameplay completo pra vocês, dublado, vou deixar ele rodar completamente, e aí a gente vai passando por alguns detalhes aqui interessantes que eles mostram também, principalmente em termos de gameplay da personagem, sejam todos muito bem-vindos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camelo.net e fiquem ligados aqui nos conteúdos que publicamos através do nosso grupo de alertas lá no WhatsApp, beleza? Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Então, vamos que vamos, galera, o trailer aqui já está em 4K, dublado, né, a gente vai conferir as vozes aqui da Cyrex e da Secto também que estão presentes no trailer, as duas, né, mas com foco na personagem Cyrex. Vamos que vamos, eu vou deixar rodar tudo, e depois a gente vai passando aqui devagarinho alguns detalhes. Onde está você? Aqui. Lutar contra oponentes sem visão, atacar a distância e as regras. Encontramos Kwai Lian e os Shirai Ryu. Estão reunidos em Wuxi para o casamento dele. Atacar o casamento? Podemos vencer a batalha, mas acabar perdendo a guerra. Ninguém nos respeitará. É melhor ser temido que ser respeitado. Ai, por favor, não faz o outro casamento vermelho. O quê? Terceira temporada, episódio 9. A música, cara, a música ficou bem da hora nesse trailer. Seus atos. A música, cara, a música, a música, a música, a música, a música. Eu errei em achar que você merecia essa armadura. Você é minha instrutora e minha comandante. Mas não ache que isso faz de você super. Você não se compara à minha habilidade. Ué, deu uma travada aqui do nada? O que é isso? Minha habilidade. Minha habilidade. É isso, meus amigos, ó, finalizaram aqui e mostraram também a questão do Animality que vai chegar com uma atualização gratuita pra todo mundo, deixa eu até tirar o som aqui, ó. Vamos começar por essa parte aqui do finalzinho, o pessoal tava até me falando bem no finalzinho da live também, que a gente tava fazendo agora há pouco, sobre este aqui ser um novo pacote que eles disponibilizaram pra compra, né, que tá custando R$449,00, que vem o jogo base, o Combat Pack 1 e a expansão também, o Chaos Reina com o Combat Pack 2 e tal, e também R$1250 Dragon Crystals. Cara, tá caro do mesmo jeito. Querendo ou não, tá muito caro, velho. Eles dão R$40 e poucos de desconto, né, na compra dessas duas edições juntas, porque se a gente somar os dois valores, né, a edição standard, a gente tava até olhando na PSN agora um pouco na live, ela tá R$249,00, que é o mesmo preço da expansão, basicamente, ó. Quer ver? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, eu ainda tô com a loja aberta, ó. Essa daqui é a coleção, o Chaos Reina, esse pacote que eles acabaram de mostrar pra nós, R$449,00. Um pouco mais abaixo, ó, vejam só, a gente tem a edição standard custando R$249,00, e a gente viu que o Chaos Reina tá custando basicamente esse valor, porque eles reajustaram o preço ontem, né. Então, assim, somando isso daqui, pra gente poder ter um valor aproximado, né, aproximado não, desculpa, pra gente poder ter um valor completo somando essas duas edições, tá dando justamente R$498,00 por aí, então eles tão dando R$40 e poucos de desconto, o que pra mim ainda continua muito, muito caro, não tem jeito. Agora, falando sobre o trailer especificamente, né, nesse inicinho aqui, a gente tem uma espécie, a gente tava até discutindo sobre, né, o que parece ser um treinamento, né, parece ser um treinamento e não necessariamente uma perseguição da Sector com a Cyrex, porque a própria Cyrex fala, né, que a Sector é a instrutora e a mentora dela, parece, né, e treina ela e tudo mais, então por isso que eles estão nesse momento ali, aparentemente. Aqui o Sub-Zero fala que ele descobriu a localização do Shirai Ryu, eles estão na academia o Ushi pro casamento dele com a Harumi e nesse ponto aqui, galera, eu até que mencionei lá na live, não parece pra vocês aquele trecho, né, o mesmo local, na verdade, do Mortal Kombat 11 no capítulo do Scorpion do Sub-Zero, quando eles vão invadir a base do Sector, onde eles constroem os Cyborgs lá, me parece o mesmo lugar, cara, essa porta redonda, a gente vem aqui, ó, com o lugar um pouco mais afastado, eu consigo enxergar aqueles corpos destroçados dos Lin Kueis, quando o Kuai Liang entra com o Scorpion, né, com o Hanzo, no MK11 a gente vê os corpos aqui no chão e tudo, me parece realmente ser o mesmo local onde eles devem fazer as armaduras também, acredito eu, e aí seguindo aqui a gente tem um pouco do casamento sendo mostrado, como a gente já imaginava que fosse acontecer, nós temos um vislumbre da Harumi de frente também, né, o rosto da personagem in-game, que a gente só tinha visto no modo arcade ali, o desenho da boneca e tudo aqui, ó, aqui a gente tem um vislumbre do rosto da Harumi, e um ponto que nós comentamos aqui, que eles não mostraram, tá, aqui a gente tem a Cyrax questionando o Bi-Han e tudo, e aqui o começo da invasão dos Lin Kueis no casamento. Ah, não mostrou em momento algum, eu pelo menos não vi, se vocês tiverem visto, deixa aqui embaixo nos comentários, o Hanzo, cara, porque a gente viu que o Hanzo apareceu no final do Smoke, e ele é o primeiro recruta do Shirai Ryu quando eles fundam o clã, né, e eu imagino que no casamento dos mestres dele, ele deveria aparecer em algum momento, saca? Mas, aqui ele não está, e eu imagino que a Netherrealm esteja escondendo o personagem, porque nesse conflito que vai acontecer aqui no casamento do Kway Liang com a Harumi, na invasão dos Lin Kueis e tudo, o Hanzo deva participar, cara, não é possível, porque senão o que o menino tá fazendo lá de fora? Ele tá puto com os dois por algum motivo? Não sei, eu acredito que não, né, então eu acho que eles possam estar escondendo o Hanzo aqui, e mostrar pra gente no modo história mesmo, ou se eles acabarem não mostrando, é só mais um furo de roteiro, pelo menos eu acho, né? Aí a gente vai seguindo aqui, o Bi-Han dá uma dura ali na Cyrix, né, começa a invasão, eles começam a lutar, a gente tem um destaque aqui pra Cyrix, né? Caras, esse momento aqui, ó, do Johnny Cage, na hora que eu escutei na live, a primeira vez que a gente viu o trailer, ele tá fazendo uma referência aqui ao casamento vermelho do Game of Thrones, quem já assistiu a série aí tá ligado? No episódio 9 da temporada 3 acontece o casamento vermelho, e foi uma das cenas mais chocantes de toda a série, vamos dizer assim, né, um dos momentos mais impactantes que nós tivemos ali, e aí por isso que ele faz essa referência, porque é justamente num casamento também que acontece lá no Game of Thrones, né? Então eles trouxeram essa referência aqui pra nós a série, a gente vê o Kenshi aqui também atrás, ó, Raiden, Kung Lao e tudo, Kung Lao não entende porcaria nenhuma da referência que o Johnny trouxe, e aí seguindo aqui mais pra frente, a gente vê um trecho de gameplay da Cyrix, e eu acredito que nós teremos sim capítulo dela e da Sector, e eu não tô ligado em termos de vazamentos, tá, pessoal? Não tô vendo vazamento nenhum com relação à história, justamente poder ter toda a experiência quando o pacote chegar, mas olha só, cara, o gameplay da Cyrix aqui, ela pulou na parede, subiu e tá dando uma voadora aqui no Johnny Cage. Em termos de gameplay, embora eu não tenha gostado dessa mudança que eles fizeram na Cyrix e na Sector, né? Já falei isso várias vezes aqui em vídeos pra vocês, embora eu não tenha curtido essa mudança do gênero, da história, das personagens e tal, o gameplay da Cyrix tá muito da hora, cara. Vamos combinar, pessoal, vamos combinar. O design de gameplay que eles montaram pra boneca, eu achei bem massa, assim, entendeu? Ficou bem interessante, é o estilo de boneco que eu gosto, que é mais ágil, essa questão das bombas dela, né? Que trazem um pouco ali de setup pra gente poder colocar o nosso oponente em algumas armadilhas e tal. Então, assim, em termos de gameplay, eu achei ela bem interessante e tô curioso pra poder testar, ó. Algumas strings, ó, utilizando ali setups das bombas. Aqui a gente tem um momento de conflito, né? Entre ela e o Scorpion com a Yang e a gente vê que os dois, eles têm realmente uma relação próxima, né? Quando ele estava no clã ainda, pelo menos, porque o Scorpion questiona, né? Poxa, sério que você acreditou no Bi-Han e tudo? E a Cyrix ainda questiona o Kui-Liang também, falando, ó, o Bi-Han, pelo menos, ele me deu uma explicação, você sumiu do nada, entendeu? Sem falar absolutamente nada. Então, ele era o meu grão-mestre e eu segui as ordens dele, basicamente. E aí o Kui-Liang até fala, tipo, ó, você tá me culpando pelas suas ações, entendeu? Pelas coisas que você fez. E aí eu fico imaginando, né? Que alguma coisa que a Cyrix pode ter feito, de repente, alguma coisa relacionada à morte da Harumi, que eu acho que vai acontecer, pode ter vindo, pode ter vindo, né? Pelas mãos dela ou pela própria Sector, mas ela tava junto ali na invasão, entende? Eles têm essa pequena discussão aqui nesse momento. Ó, bem acalorada, por sinal. E a gente vê que a Cyrix, assim como na história anterior, né? No Mortal Kombat 11 ali, ela pende mais pro lado do Kui-Liang, como era com o Cyrix e Sub-Zero ali no Mortal Kombat 11. A Cyrix aqui também. Ela tem um respeito, vamos dizer assim, pelo próprio Kui-Liang e tal. E até onde eu me lembro, naquele primeiro trailer que a gente viu, acho que vai rolar uma mudança de lado aí, né? Aparentemente. Aí a gente tem um pouquinho mais de gameplay aqui. Ela tacou a bomba no chão ali, fez um agarrão, subiu com o personagem utilizando a bombinha. Nós temos aqui também, ó, Camel Sub-Zero com um golpe novo, ó. Ele colocou uma parada de gelo aqui na Cyrix e quando o personagem bateu, ele foi congelado. Então, é um novo golpe pro Kui-Liang Sub-Zero. Até perguntei pro pessoal lá na live, poxa, já tinha aparecido esse golpe aqui? E o pessoal disse que não, entendeu? E aí mais alguns trechozinhos de gameplay aqui, ó. Bomba amplificada que persegue o personagem, ó. Bateu, subiu ali com a lâmina, utilizou a redinha ali, deu aquela deslizada que levou o cara pro canto também. Mais um pouco dos setups das bombinhas. Esse momento aqui, cara, no trailer, eu até comento pro pessoal que a Netherrealm, eles têm as manhas de construir trailer pra poder hypar as pessoas, né? Que aí emendou a trilha sonora que eles colocaram neste momento específico aqui e no momento do impacto que a Cyrix tá fazendo Feral Blow e vai dar essa calcanha azada na cara do Rain, eles colocam um efeito sonoro justamente pra enfatizar esse impacto aqui, saca? Ficou bem legal essa parte da construção do trailer, entende? E aí a gente tem mais um trechinho aqui da Sector e da Cyrix. Essa parte aqui também dela utilizando esses dispositivos no pack dela, né, da armadura que ela tem pra poder subir nas paredes aqui, achei bem legal. Achei bem legal em termos de design. Ó, defendendo aqui o míssil, aí a Sector vai, aparece aqui, fala sobre ela não ser digna de vestir essa armadura, né? E dar uma bica na cara ali da garota. Então a gente tem muitas coisas relacionadas aí a essa relação da Sector com a Cyrix, de mentor ali, aprendiz e tudo. Ela não concordando muito com as atitudes do Bihan também, com relação à parte lá do casamento, ele invadiu o casamento do próprio irmão pra poder dar cabo deles, entende? Então eu acho que vai ter muita treta nesse sentido ali da Cyrix se não concordar e ela possivelmente acabar mudando de lado ali, entende? Mais alguns trechinhos de gameplay aqui, finalizando com o Fatality que a gente acabou de ver, que assim, cara, não é o melhor dos Fatalities do MK1, isso aí sem dúvida não é, mas eu achei ele interessante até, por ela pregar o pé na cabeça do cara aqui, rodar, aí tirar e depois descer, entendeu? Tá longe de ser um dos melhores, obviamente, mas eu acho que é bem legal ainda assim. E aí a gente tem aqui o finalzinho, como eu já passei pra vocês as informações, as skins que virão também nesse pacote e tudo, e também os animalites. E é isso, galera, basicamente o que nós tivemos aí de trailer aqui, né? De gameplay da Cyrix junto com um pouquinho de história, espero que vocês tenham curtido aí. Agora eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês, pessoal. O que vocês acharam do gameplay da Cyrix e desses trechos de história que foram apresentados aqui? Como é que tá a expectativa de vocês aí? Como que vocês viram aqui? Tanto pra história quanto pro gameplay da personagem também? Vocês gostaram do estilo de gameplay que foi aplicado pra boneca? Eu vou dar meus comentários de todas, galera, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos!